Fala pessoal, todos bem aí? Bom, esse violão tonante veio para receber de volta um sistema de captação, o piezo dele quebrou aqui, o original, então compramos esse sistema passivo, é o jack plugado no piezo diretamente, já encontrei alguns problemas para a instalação e um deles foi a furação inicial que já estava feita aqui, ela precisou ser alargada para passar esse tipo de plug, que é o que se usa hoje, não sei qual utilizava no momento de confecção desse instrumento, e outro problema que eu já encontrei, que eu tenho que pensar como eu vou solucionar é, o piezo não cabe aqui, deixa eu virar ali no outro sentido que é o correto, pode até ser que o captador caiba, mas em função dele estar envolto nessa borracha expansiva, ele não cabe aqui, então esse suco todo tem que ser alargado, aí claro, vou alargar para o lado que tem mais madeira, mas preciso pensar como eu vou fazer isso, então uma instalação que parecia extremamente simples, e talvez até seja realmente simples, num instrumento mais moderno, vamos chamar assim, nesse caso virou uma questão um pouco mais sério a ser resolvida, agora sim eu vou ter que remover as cordas, não tenho como fazer essa parte do processo sem remoção das cordas, ele já tem a furação para o jack aqui na lateral, mas era um jack desses de plástico, muito comuns, em instrumentos mais antigos, o jack passa aqui tranquilamente, acho que vai ficar bem firme, só tomar cuidado porque a parede ali é muito fina, não posso apertar tanto assim, mas uma vez instalado acredito que não tenha problemas, não vai poder tomar batida como não poderia tomar batida com nenhum outro jack, para não correr o risco de quebrar lateral, mas pensar como eu vou solucionar isso, porque não estava no script, então por hora é isso, se você gostou não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria, e para quem quiser e puder é só clicar aí no link do Valeu Demais, agradeço antecipadamente qualquer contribuição para ajudar o canal a crescer. meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.